Fala galera, o que que está falando é Tic, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Soca Minis 2017 galera E é isso galera, pedem deixar vocês, se inscrevam no canal, deixem o like pra vocês aí, compartilhem na rede social galera, ativam os seus amigos Galera, no último vídeo a gente foi muito bem, conseguimos, vamos lá, uma vitória lá contra a equipe do Bastion Não foi de Bastion, já tô até meio esquecido, eu sei que ele ganhou de 5 a 1 na equipe dele, bora ver aqui ó, foi contra o Bastion ali ó 5 a 1 contra o Bastion ali, a gente jogou um monte aí no Amistad, foi um Amistadus, mas já pra testar nosso time Sem nada, também pedi a vocês aí no último vídeo, sugestões de atacante e de volante, vocês só deixaram de, pelo que eu vi só foi de atacante ali galera, só de atacante Mas beleza, vocês deixaram aqui sugestões, eu peguei todas as sugestões que vocês deixaram aí na descrição do último vídeo E botei tudo em um aqui ó galera, tá aqui ó, Palotelli, teve aqui também, deixa eu ver outra aqui que vocês sugeriram Foi esse Gabriel Barbosa, que é Gabigul, esse Petkovic aqui ó, também do Polok, não, deixa eu ver mais aqui Não, esse não, foi esse Mou aqui, teve mais outro, acho que foi esse mesmo aí que vocês sugeriram Então ó, vou mandar proposta aqui pra todo mundo aqui, bora ver se eles vão querer vir para nossa equipe E sim também, teve escrito aí que disse que aqueles jogadores lá não aceitaram, porque foi eles que não quis vir para nossa equipe O clube deles aceitaram, mas eles não quis vir para nossa equipe, então não desistiram Eu já tirei ele aqui, da nossa aqui, da nossa lista aqui de transferência Então bora fazer nossas ofertas aqui a esses jogadores Primeiramente bora fazer aqui uma oferta aqui ó, a Mario Palotella ali, tá custando 4 milhões Bora mandar aqui 5 milhões para ele Será que ele pode vir, ó, vou mandar esse imposto Pronto, vou baixar aqui, vou botar aqui 5 milhões aqui E 300 mil aí a ele, bora ver o outro aqui que a gente vai mandar Aqui ó, esse Lingard aqui também foi o que ele sugeriu Deixa eu ver, ele joga do atacante Ele joga ali pelo meio, joga pelas pontas, galera Eu não sei se poderia ser uma boa, ele tá custando ali 9 milhões Ele é bom, bom ele é, mas não sei se ele vai atuar nas posições que eu coloco ali no nosso time Então eu vou mandar uma proposta para ele, a gente tá ali só com 20, não, não vou não Porque a gente só tava com 24 milhões e ainda eu tenho que contratar um volante Se ele atuasse de volante, eu poderia contratar ele Ele só joga aqui ó, pelas pontas e joga ali de meia ofensivo Então bora ver o outro Bora tentar aqui para esse Gabriel Jesus aqui ó Ele tá custando ali também ali, nossa tá carinho 8 milhões ele tá custando Bora mandar 8 milhões e 700 Bora ver se ele vai querer vir 8 milhões e 700 nele ali Esse aqui ó, tem esse aqui, esse Bruno Petkovic É, Bruno Petkovic ali Vou escrever esse aqui, ele é muito bom Então bora mandar uma proposta aqui de 1 milhão Vou mandar aqui 1 milhão Vou mandar 2 milhões Vamos ver se ele vai querer vir por 2 milhões Bora botar aqui ó, 2 milhões aqui pronto Proposta ali enviada E aqui mais uma sugestão ali dos inscritos Que é esse Emerick Moe aqui Bora ver quanto tem aqui, nossa 3 milhões 3 milhões, vou mandar aqui 3 milhões e 500 Não, 3 milhões e 600 Dá mais 3 milhão, 3 mil ali ele Bora ver se ele vai querer agora E também vou mandar aqui uma proposta aqui ó Para esse Jeremy Guilhermento aqui Tô desde o começo aí da pré-temporada Eu tô tentando trazer ele para a equipe Mas não tá querendo, eu vou mandar aqui 1 milhão aqui logo pra ele aqui ó Pronto, 1 milhão ali pra ele, bora ver se ele vai querer vir pra nossa equipe Eu acho que tô botando um pouco mais dinheiro ali, bora ver se ele vai vir Bora ver aqui ó, proposta aqui já enviada E já aceitou aqui ó, esse Bruno Esse Bruno Petrovica aqui aceitou Gabriel Barbosa não aceitou Petrovica vai discutir o Crasulato Pessoais Beleza, ok Então, praticamente que ele já aceitou aqui a nossa proposta A gente só faz negociar com ele aí Tem aqui também esse Emerick O amor não quer fim, rejeitou aqui É, oferta também, rejeitou aqui em Guilhermento aqui também Nossa, dois jogadores rejeitaram Então bora ver aqui com esse Com esse Petrovica aqui ó Bora ver quanto é que ele tá pedindo ali né Bora ver aqui Aqui ó, ele tá pedindo aqui o salário dele aqui Doze mil, o salário maior do salário, galera Da aqui na nossa equipa aqui ó O salário aqui da nossa equipa aqui Chega ali a onze mil Então, eu vou tentar aqui fazer uma contraproposta aqui Pra ele de onze mil e setecentos e cinquenta aqui ó Bora ver se ele vai querer né E aqui galera, vou mandar uma proposta aqui ó Para Renato Sancha Que será que ele pode vir para nessa equipa galera Vou dar aqui dez milhões aqui ó Bora ver se ele vai aceitar né Esses dez milhões aí Bora ver lá Tomara que ele venha Vai já ser uma bom reforço para a nossa equipe E aqui galera, o Barcelona que mandou a contraproposta aqui ó Guilhermento Um milhão e trinta galera Um milhão e trinta mil Eu acho que pode ser uma boa Eu vou mandar aqui uma contraproposta aqui pra ele Bora ver se ele vai aceitar agora né Bora aqui ó Um milhão e trinta Bora ver um milhão e trinta Bora mandar aí pra ele Bora ver se ele vai aceitar né E aqui galera Chegou aqui o relatório aqui ó Balotela porra galera Balotela aceitou aí Pode ser um bom reforço aí Para essa próxima temporada aqui Para o Mônaco Cadeguilhermento rejeitou novamente Eu achei abaixou aqui Não tô entendendo mais nada Mas beleza Bora ver aqui ó Renato Sanches É rejeitou também Bairdemonico rejeitou sua oferta de 10 milhões Pelo Renato Sanches Bairdemonico e Renato Sanches Vale muito mais do que isso Ah Do que essa oferta que eu mandei Beleza Eu tava nem muito mais É Eu sabia que ele ia ser um pouco mais caro Para ver que esse Petkovic aqui Rejeitou nossa oferta de Nossa Ele pediu mais agora ali Agora tá pedindo 13 mil ali O salário dele Beleza ó Balotela aqui aceitou Então bora aqui ó Esse Balotela vem agora Já desiste de Petkovic Então bora aqui manda Nossa 20 mil Tá pedindo ali De coisa Tá caro hein Balotela Bora Bora maneirar um pouco aí Tá carinho aí Deixa eu chorar um pouco aqui com ele Acho que vou mandar 20 mil 12 mil Eu acho que provavelmente Ele não pode vir Se eu der 19 Será se ele vir Vou chorar mais um pouco aqui Bora ver se ele vem por 19 750 mil Bora ver ali Essa conta proposta ali Para Balotela E bora mandar uma Contra proposta aqui também Para esse Show volta aqui ó Parece Cadê não Esse é Guilherme Cadê o O Petkovic Cadê o Petkovic Ele não Aqui ó Tá aqui Ele rejeitou Respondeu Uma oferta de empréstimo Ah esse aqui é Do Mônaco Gil Dias Tá com a emprestada aqui O Santa Clara Eu vou emprestar ele Ele não tá jogando Nossa equipe Deixa eu ver Eu tô aqui O Renato Santos Não aceitou Guilherme Tô aqui Negocie aqui Por causa Ali de oferta Beleza Deixa eu ver aqui O dia já foi Balotela Aqui a gente já tá Negociando Petkovic Também a gente tem que Renegociar Aqui eu vou Abaixo Eu vou mandar de novo A mesma proposta Para ele Se ele quiser vir Ele vem Se ele não quiser vir Não precisa mais Deixa eu Foi quanto eu mandei Olha Já tô até esquecido Foi 11.700 Foi Foi 11.750 Ali Bora mandar novamente Essa proposta Ali para ele E para Guilherme Aqui eu vou mandar Aqui ó 1.400.000 1.300.000 1.300.000 Aqui Se ele não vir Se ele não vir Eu não tento mais não E aqui que ela Para a volância Eu vou mandar aqui ó Uma oferta aqui Para a Felaine Bora ver Que eu vou mandar 4.000 No nosso caso Eu vou mandar 4.000.000 Aí para ele Para ver se ele vai Que ele vir Aqui para não sei Tomara que ele vem É uma boa Reforça ali É direita Ele pode jogar Aqui pela direita Eu boto Firmino É Fabinho Pela Esquerda Fabinho joga Pelos dois lados Então Seria uma boa Dupla De mil Campos De nosso time E aqui que ela Chegou aqui O relatório Aqui Na segunda Dia 31 Bora ver Aqui ó Chegou aqui o relatório Aqui de Guilhermento Aceitou E depois Ele rejeitou E não deseja Jogar na nossa equipe O Barcelona Aceitou Sua oferta De Jeremie Guilhermento O jogador Deixou claro Que ele não Tá interessado Em se juntar Ao seu clube Beleza Então Então Não vamos Mais insistir Nele E aqui ó Felaine Aceitou Nossa proposta Pô Pode ser Mais um reforço Aqui Agora negociar O salário De Deixa eu ver Aqui a coisa Da imprensa Aqui ó Também Aqui Balotel Aceita É o novo contratado Aqui da nossa equipe Pergunta aqui Imprensa Galabresa Uma jornalista esportiva Tem mantido contato Após a sua Contratação recente Você deve Estar muito satisfeito Por ter finalizado A contratação De Mario Balotel Ele vai direto Pro time principal Não Eu não sei Eu não sei Se eu coloco No time principal Deixa eu ver O que eu posso Falar aqui ó Eu vou falar Isso aqui ó Não Ele vai precisar Merecer o seu lugar No time Com todos Outros jogadores Eu não posso Contratar ele Para ir ver Com aquela banca Que vocês conhecem O Balotel Aquele jogador Polêmico Quem entra no time Mas só joga Às vezes joga uma bola Mas eu vou deixar assim Já joga isso aí no ar Já percebi Que ele não vem aqui Para o time Para ser titular Vai ter que Conseguir o seu lugar Na raça E no time Então eu responderei Para a imprensa Bora ver aqui ó Felainha aceitou Balotel Ele já aceitou Aqui pra gente Agora temos que negociar Aqui O salário Aqui de Felainha Bora tomar Aquele venda Pode ser Um pomeu campo Aqui para o nosso time Aqui Bora ver Nossa 28 mil Ali tá Cara Os caras Tá tudo Cara Galera Só jogador Cara Bora mandar Aqui pra ele Acho 28 mil Tá sendo Mandar Aqui 27 mil Mas eu acho Que ele não Vem por 27 mil Então eu vou mandar Aqui ó 28 mil Abaixar ali 500 mil Ali Nela ali Pronto 500 mil não Né galera É isso aí Então bora aqui Aceitar Tomara que ele aceite Lá também Pronto Enviada E aqui ó Chegou a contra-proposta Aqui ó De Bruno Pettico Fica aqui Eu não sei Se eu vou contratar Ele ainda Porque a gente tem Alto jogadores No ataque Agora a gente Contratou Balotel Então Eu não vou mais É Tentar contratar Ele aí Pronto Vou tirar aqui ó A minha oferta Aí Ele até que é um bom jogador Ele é um jogador Evolutivo Aí Mas não Não vou Porque a gente também Tem um jogador Também muito bom No elenco E pode E pode Coisa aí Para a nossa Equipa Se você já conhece Aqui Se você vem Acompanhando a série A gente tem Alto jogadores Muito bom Aqui no elenco Tem esse Mbappé Que vem jogando Muito bem Temos esse Carilho Eu acho Tá pensando em vender Esse carilho Ele vem jogando Bem também Mas eu vou deixar ele aí Temos aqui Esse Shaiby Aqui também Vim atravessando Sabe não Esse Sheriff Aqui ó Também vem jogar Como as vezes Eu coloco ele no time Ele entra bem Temos alguns também Aqui que Pra gente colocar Aqui no time Também Depois Pronto É só isso É Não temos que fazer Bora ver Se ele vai de fim Também para a nossa Equipe Aqui galera Fela ainda E mandou uma Contra proposta De 31 Nossa Agora ficou Muito mais caro Então bora Mandar aqui Aquele que ele Tá pedindo Tá pedindo Aqui ó Então bora Mandar um pouco Mais aqui ó 28.750 Tomara que eu aceito Agora essa proposta E pô galera Aceitou aqui a nossa proposta Tem mais um novo Reforço aqui Para o elenco Beleza Agora bora pro jogo A gente vai pegar A equipe do 1 Nossa o vídeo aqui Ficou muito grande A gente vai pegar A equipe do Metsch É só fazer só esse jogo Aqui no próximo vídeo A gente volta ao normal Dois jogos Pro jogo Pro vídeo Dois jogos Pro vídeo Então bora aqui Escalar aqui Nossa equipe E esse galera Time totalmente escalado Aqui está a nossa equipe Eu vou deixar aqui O nosso Duas contratações No banco Vai começar no banco Se não tem Eu coloco eles Porque a nossa equipe Foi muito bem Na última rodadinha Que a gente jogou Aqui em Rota Mandar No último jogo Que foi só amistoso Ali contra o Pastian Então bora ver Se ele vai continuar Com essa mesma Pegada aqui Com esse mesmo time Então eu vou deixar aí Instruções Eu não mudo em nada Tá tudo aqui Do jeito que eu deixei Do último jogo E esse vai ser A nossa equipe Famos que vamos A gente vai jogar No 4-2-2 Ali Bora ver se ele consegue Arrancar essa vitória Ali E no segundo tempo A gente pode até Colocar ali Mario Balotelli Pode não A gente vai ter que Colocar ali Eles dois Eles contratou Eles para jogar Não foi galera Não para ficar no banco Então esse aí Vão jogar no segundo tempo Eles ali Bora logo aqui Já assim Acho que não tem muito tempo Vocês já viram Nossa escalação Deixar eles dois aí No banco Funk vamos aqui Eles vão jogar ali Aliás Eles não A gente vai jogar ali No 4-2-2-2 ali Eu vou jogar ali No 4-2-3-1 ali A gente vai com o time Praticamente titular Mas depois a gente vai fazer Outras alterações Tem duas novas contratações Aí no elenco Então é isso galera Funk vamos ali Contra a equipe aí Do Mets aí Pelo campeonato francês Ligue 1 aí Do campeonato francês A gente já é campeão Da temporada passada Bora defender nosso título Bora defender aqui Bora rumo ao bicampeonato Aqui com a equipe do Muna Essas duas contratações E tomara que seja Nossas melhores contratações E ele vinha E atui bem Na nossa equipe E bora galera Bora em busca do título Da UFA Champions Ligue 1 Na temporada passada Não deu A gente ficou lá Nas quartas de final Nas quartas de final Nas quartas de final Que a gente caiu Ó tem um lance ali pra gente Quase que a gente consegue ali Abrir o placar ali Contra a equipe do Mets Começamos muito bem ali O primeiro tempo Contra a equipe dele Vai acabar o primeiro tempo ali ó 0x0 com 3 Ele agiu Deu 7x8 Contra a 2 Estamos indo muito bem no jogo O Mepap não tá jogando bem O Mepap não tá jogando bem O Mepap não sei se eu já coloco aqui É Palotela aqui no time Ou deixo ele ali Eu não sei Eu acho que eu vou botar ele aqui Eu vou botar Palotela aqui ó Palotela aí vai entrar no segundo tempo Não vou tirar Mbapp não Eu vou tirar aqui Carillo Porque Mbapp às vezes joga mal Mas também É Carillo tá jogando bem Tá jogando melhor que nem Então eu vou deixar Tirar mesmo aqui Mbapp Botar aqui É Palotela E Mario Palotela No meu campo É eu vou deixar assim no meu campo No meu campo eu vou deixar assim Então vamos que vamos aí Para de ser segundo tempo A gente tá jogando bem 7x8 contra a 2 Só tá faltando Saiu o gozinho pra gente Pra gente sair daqui Com essa vitória aqui De 3.1 A gente vai ter que estrear ganhando Jogando aí de casa Ó Tem um lance ali para a equipe Do Mets ali Olha o cruzamento Nossa Gol para a equipe do Mets ali A gente começou muito mal A gente tá jogando bem ali Mas tem um contra-ataque ali pra gente Falta ali meu campo ali Para a equipe do Mets Foi a gente Foi ele já Vai expulsar o jogador deles ali Para a gente Tem uma mais Um campo de Bora pra cima da gente Tem que virar esse jogo aí 57 minutos de jogo ali Eles melhoraram E muito aí nesse segundo tempo Tem um escanteio ali pra gente Passar gol do empate Ele tá lá dentro O Bernardo Silva Faz ali o gol do empate Bora te embora Virar agora esse não Tem um ataque ali pra eles De falta Nossa Dois Nossa Que que é isso cara Que que tá acontecendo Com o nosso time Uma mais em campo E a gente tá sofrendo ali Contra a equipe deles Ó Se de pé ali na bola Pega também Tá lá dentro Dois atores ali Contra a equipe Do Mets E bora fazer uma mudança Eu não tô gostando desse meu campo Esse meu campo aí A gente já levou Dois cursos ali Como Fosse brincadeira Bora tirar aqui ó Vou tirar um zagueiro Desse Vou tirar um zagueiro desse Deixa eu ver aqui ó É não Deixa eu ver Não vou tirar não Vou tirar aqui mesmo Aqui Henrique Bota aqui Felaína Que vai estrear aqui Contra a equipe Do Mets Por favor bota ele aqui Beleza Consegui Então bora aí Para esse astante do jogo 70 minutos de jogo ali Contra a equipe do Mets Dois atores Eu pensei que a gente ia estrear Muito melhor hein Do jeito que tá ali E o campeonato vai Vai ser difícil O campeonato aí Ó Tem um lance ali Uma roubada de bola hein Pode ser um contra-ataque Olha o chute de longe Não Toca ali de lado Tenta o chute de longe Ficou nas mãos Do goleiro da equipe do Mets Ó Tem mais um lance ali Mas o contra-ataque Pode ser o gota-vitora Nossa Os caras estão chutando De longe ali A bola ali É A gente não vai conseguir Um empate Vai acabar o jogo Nossa A gente começou mal hein Começamos ali Empatando ali Contra a equipe do Mets E um time jogo É para a gente ganhar jogo Aí Eu não sei se Eu fiz errado De deixar nossos Dois reforços aí No banco Mas Para eles Ganhar ritmo de jogo É Porque Depois que eu coloquei Balotella ali O ritmo do nosso time Caiu A gente tá rindo bem No primeiro tempo E no segundo tempo O ritmo caiu A gente levantou os gols aí Mas também Conseguimos um empate Ó A gente ganhou aqui Ganhando Empatamos ali Contra a equipe do Mets Bora ver aqui Como é que foi Os outros nossos adversários Bora ver aqui ó O PSG ganhou O PSG ganhou Ganhou não foi Ganhou pontos Ganhou ali O PSG Feito dos gols Não Feito dos gols O PSG Aí fica no empate E não conseguimos a vitória Então é isso aí Para o final Nossa O vídeo tá muito grande ali Mas tomara que vocês gostam Foi tentando contratar Alguns jogadores aí Alguns não Feio E alguns Feio Compartilha em redes sociais Galera Ative com seus amigos E até o próximo vídeo Fui